E aí meu YouTube, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo com a minha Armini, então vamos lá Então gente, é pra vocês verem como é a força dela lá naqueles copos lá Então vamos Então, vamos atirar Aqui ó, é atrás desse chinelo Foi no meio, mas não caiu Vamos pro segundo Não Vamos colocar O último Gente, hoje aqui eu vou postar mais vídeos Eu acho que eu vou postar mais vídeos com a minha amiga brincando Isso aqui também, a mesma coisa Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Porque eu não tenho que gravar pra desafio Eu tô gravando pra mostrar a força da arma Pra pequenininha Puxa ali embaixo E atira ali naquele cinza Então galera, por favor, inscreva no meu canal Eu quero chegar a 100 inscritos Pra me ganhar uma placa Porque gente Quando eu tava vendo lá Meu, meu, meu Meu canal Eu tava vendo lá de uma bolsa 1 e o 7 Gente, eu ia 17 E depois de uma hora pra outra 18 Eu fiquei tão feliz Tão feliz Que eu pulei aqui da de cara Pra perguntar minha mãe Então Um beijo Tchau Até o próximo vídeo Não vou ter meu vídeo por aqui não Gente Eu errei os 3 Agora eu tenho que acertar mais um Vamos lá Vou ao banheiro Tchau 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 Tchau